Música Caraca, nossa tem um porco aqui, vou tentar me comunicar com ele Porco, você não quer se comunicar comigo porco? Então você vai morrer, idiota Ai beleza, nossa, essa carne de porco tá, tem um cheiro de bosta Ai que nojo, mas beleza, eu tenho que procurar mrose.exe Ai caraca, o Shadow falou que ele ia tá por aqui velho Ah, caraca, aquela filha da mãe Ah, Amy Rose, Amy Rose Nossa, ela é surda, Amy Rose Ah, oi Como é que você não tava me escutando, eu tava do seu lado falando o seu nome Ah, foi mal aí Ah, que raiva que me deu Ah, Amy Rose O que que você estava fazendo aqui subindo essa escada, você ia cruzar o anel? Eu ia Ah, só vocês são as manias de querer fazer esses loops Ai meu Deus do céu Amy Rose, o Shadow deu uma missão pra gente Qual? A gente tem que cuidar do porco dele Cadê o porco dele? Ah, ele botou o porco dele dentro desse ovo Mas eu tô com um pouco de medo de girar ele aqui Sei lá, e vai que a gente mata ele sem querer Porque a gente é do mal É verdade Coloca ele aí Mano Eu tô com fome mesmo Ai, Amy Rose, você é tão retardada Mas tá bom Eu tô com fome Não, a gente não pode matar o porco A gente tem que cuidar do porco dele Ah Ai, tá A gente vai ter que primeiro fazer alguma coisa pra gente armazenar Ah, vamos fazer aqui, ó Aqui, pode ser aqui O porco dele pode ficar aqui dentro Beleza Aqui, ó, mais ou menos Não, não pode, não pode Tá Porque se a gente colocar ele aqui, a gente não vai ter como tirar ele dali mais Tchau, Amy Rose Eu gastei ela Foi mal, Amy Rose Foi brincadeirinha Amy Rose? Onde é que você tá indo, Amy Rose? Tô procurando um lugar pra colocar esse porco Ah, caraca Você é tão séria Você Ai, ai Oi, Amy Rose Amy Rose Amy Rose Amy Rose Oi Ai, desgraça Vamos pôr na hora aqui, vai 3, 2, 1 E Agora eu posso comer Amy Rose A gente tem que cuidar desse porco Olha como ele é feio É porco, seu imbecil Olha pra minha cara Meu Deus do céu, Amy Rose Amy Rose Não perca ele de vista Vamos ver o que ele vai fazer Vamos observar suas ações Nossa, Amy Rose E você Você é bonita, Amy Rose Mesmo você Você tá toda sangrando assim Você sendo do mal Dá uma voltinha Dá uma voltinha assim Nossa, Mara Você é muito bonita, Amy Rose Ah, obrigada Tamo junto Caraca Olha esse porco aqui Oi, Amy Rose Vamos mudar um nome pra esse porco Que o nome dele pode ser Nossa, que nome Fala aí Como vai? Irado Fala aí Fala aí Fala com ele Fala com Quero não Fala tipo Oi Fala, Amy Rose Não quero não Vem cá, Amy Rose Amy Rose Ai meu Deus Chega aqui no porco E fala Oi Ai meu Deus Não Ai meu Deus Porco Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Que Fica 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 pra Amy Rose Eu vou falar com Eu tô gostando Eu tô gostando da Amy Rose Primeiro Primeiro Eu acho Porque senão ela vai Vai me bater Vai ser muito vulgar Né O que que você acha? Ah, tá bom Você não quer saber das minhas coisas? Ai meu Deus Eu vou ter que Eu vou ter que fazer o Nela Tá Amy Rose Ela tá morrendo afogada Ah 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 Que salvei Amy Rose Não Eu tava nadando Ah Desculpa então Vai nadar de novo Amy Rose Ha 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 O Whee mandou fazer o Ah Amy Rose Não vamos brigar Nós dois somos do mal Nós devemos ser juntos Ha 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 Te beijei sem querer Ha ha Cadê o Cadê o Ah tá aqui Tá aqui Tá aqui Não sai daqui Tá Amy Rose Eu 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 fiquei muito tempo Escondendo meus Verdadeiros sentimentos Por você E Esse tempo todo De uns 5 minutos Ah Não foge Ai Vem cá Amy Rose Eu tenho que falar uma coisa Muito importante pra você Olha pra minha cara Vamos ignorar o Whee Sai daqui Whee Whee Dá licença pra gente Tá Amy Rose Durante Muito tempo Esses 5 minutos Na verdade Que a gente tá Que a gente se conheceu Eu Eu venho Escondendo meus verdadeiros Sentimentos Por você Amy Rose E Eu conversei com o Whee E ele me falou O que eu devo fazer Só que ele falou Que eu devo fazer o Whee Whee E o que você acha disso Eu acho um pouco vulgar demais Não acha Amy Rose Você tá entendendo O que eu estou falando Amy Rose Não Não Nossa A Amy Rose é burra Eu adoro Eu adoro mulheres burras Amy Rose Ok Você é burra Mas eu Eu gosto de você Porque Eu gosto de me sentir Mais inteligente É Então É Eu Eu queria te falar Esse tempo todo Que Eu tô gostando muito De você Amy Rose Você Você quer É Sair Sei lá Pra gente Ir ali no No rio Comigo Vamos Beleza Eu vou lá falar com o Whee Rapidão Com o Whee Fica aqui me esperando Rapidão Oh Whee Eu fiz o Whee Com ela E deu muito certo Valeu pela sua dica Whee Agora fica aí Que eu vou lá Fazer meu primeiro encontro Oh Amy Rose Ponto é Meu Deus Whee Sai daqui Tá Ai caraca Esse porco é muito feio Tá Ô Amy Rose Oi Amy Rose Então Eu acho que Onde é que você está Amy Rose Ai o que ela está fazendo Amy Rose Hã Nossa Que esconderijo secreto Olha eu ali Amy Rose Quando eu era do bem Eu e meu amigo Nossa Jura Aham Caraca O que que tem aqui dentro Nossa Nossa Tem Tem o super A supervisão Olha que irado Tá Enfim Amy Rose Vamos lá pro nosso primeiro encontro Vamos Então vem Nossa Amy Rose Você parece desanimada Você vai com a máscara Caraca Beleza Vamos lá Eu deixei o Ali Tomara que ele não morra Porque senão o Shadow Vai me bater Ai ai Beleza Amy Rose Chegamos Vamos fazer aqui Pode ser por aqui Por aqui Tá Vamos sentar aqui Vamos ficar observando a cachoeira Ai ai Amy Rose Amy Rose Oi O que você está fazendo aqui Amy Rose Cadê ele Tá aqui Tá aqui Então Vamos dar uma conversinha aqui Enquanto a gente observa essa linda cachoeira Senta ai Então Amy Rose Oi Qual é a sua comida preferida? Batata A minha também é batata Amy Rose Não sei feito um pro outro Eu concordo Ai Amy Rose Eu te amo Amy Rose Ser feliz não é apenas resumir nossa vida em bons momentos Ser feliz é também curtir a vida ao lado de pessoas que amamos E assim começa uma história de amor entre Sonic.x e Amy Rose.x Tchau Tchau